Música Nove anos, eu não me reconhecia como criança. Eu me sentia uma profissional mesmo ali, que tinha que trabalhar e tal. Não pude ser criança, né? Não me deram essa oportunidade de ter brincado, de ter a rotina que toda criança tem o direito de ter, né? Que é a atenção, que é o cuidado. E não tive, né? Música Nazaré nasceu muito pobre. Depois da morte da mãe, ela foi morar e trabalhar em casa de família. Com apenas nove anos de idade, a menina conheceu uma dura realidade. Comia lá no quintal e ela pegava a mãe. A mãe era muito velhinha, né? Sempre deixava ali a comida, comia pouco. E ela raspava ali o prato da mãe no meu para eu comer, assim. Era comida bem regada e era mais os restos mesmo. Música Mesmo sendo criança, Nazaré precisou aprender a fazer tudo. Lavar, cozinhar, dar faxina. Ela não podia sequer dormir dentro da casa da família. Então você ficava lá no seu quartinho isolado, que não tinha TV, que não tinha um sofá, que não tinha nada. Tinha uma rede e tal. Aquilo destrói, né? O ser humano, né? Uma criança, né? Os serviços eram pagos com roupas e calçados usados da filha da patroa. Depois de um tempo, você sabe que você foi escrava, né? Até então, não, né? Porque a frase que muitas elas diziam, né? Que eu estou cuidando. Eu estou cuidando. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que 20,9 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. Isso representa cerca de 3 em cada mil pessoas da população mundial atual. A exploração sexual forçada afeta 22% de todas as vítimas, enquanto a exploração laboral atinge 68%. No Brasil, são registrados casos de trabalho análogo à escravidão em fazendas, fábricas e domicílios. Uma das principais causas do trabalho escravo é a pobreza, que leva essas pessoas a uma condição de vulnerabilidade extrema, que elas não veem outra alternativa a não ser se submeter a essas condições de trabalho, porque elas precisam viver. É uma questão de sobrevivência. A estimativa da OIT mostra que o fenômeno afeta diferentes grupos de pessoas. 55% de todas as vítimas são mulheres e meninas, enquanto 45% são homens e meninos. Um quarto de todas as vítimas são crianças. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que, em 2020, eles receberam mais de 800 denúncias. O que a gente encontra quando chega nos locais é alguém trabalhando sem alojamento, com alojamento em péssimas condições, bebendo água de fosso, água não potável, alimentação de qualidade muito precária, salário que não é pago, é transporte que não é fornecido, é cobrado, é um acúmulo de dívidas, são equipamentos de proteção que não são fornecidos, uma série de fatores que tornam a condição de trabalho extremamente violadora da dignidade da pessoa humana. O trabalho escravo é crime previsto no artigo 149 do Código Penal, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. De acordo com a legislação brasileira, reduzir alguém à condição análoga de escravo é submetê-lo a trabalho forçado ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo sua locomoção em razão de dívidas com o empregador. O trabalho escravo se nutre de uma situação de vulnerabilidade extrema desses trabalhadores, de um lado, e de outro, da certeza da impunidade que esses infratores da lei alimentam. A lei é a única esperança que esses trabalhadores têm do resgate da sua dignidade. Além da Justiça do Trabalho, que atua para combater o serviço escravo, existem casos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Em uma recente decisão, os ministros da sexta turma restabeleceram a condenação de um fazendeiro do Pará acusado de submeter trabalhadores à condição análoga de escravo. De acordo com a acusação, os trabalhadores não tinham água potável para beber e banheiros para fazer a higiene pessoal. Os alojamentos eram de lona e palha no meio da mata, sem qualquer proteção lateral. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu que o delito não estava caracterizado, pois, apesar das violações à legislação trabalhista, não havia cerceamento à liberdade dos trabalhadores da fazenda. O Ministério Público recorreu ao STJ. O relator do Recurso Especial, o então ministro Nefe Cordeiro, explicou que a redação do artigo 149 do Código Penal, bem como a jurisprudência do STJ, é clara no sentido de que o delito se configura independentemente de haver restrição à liberdade de ir e vir dos trabalhadores. Para erradicar o trabalho escravo no Brasil, é preciso investimento tanto nos órgãos de fiscalização, para que haja o combate duro à punição dos empregadores que exploram essa forma de trabalho. Aliado a isso, é preciso melhorar as condições da população de modo geral. Educação, transporte, saúde, creche, tudo isso em nível básico. Estamos falando em nível básico de cumprimento desses direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto